Como treinar ML no Tibia? Bom, o ML é treinado toda vez que você gasta mana no jogo, seja dando magia ou se curando. Para quem é iniciante, o Tamuvita não treina mana, tá? Mana que você perde ali no Tamuvita, ela não serve para nada, a não ser para te defender ali no momento. Então, para treinar, uma das formas mais antigas é gastando mana, fazendo runa, ou simplesmente quando você está caçando e usando magia, você está treinando também seu ML. Outra forma é você vir aqui em NPCs que vêm de poção, por exemplo, você vai falar high trade, e aí esse NPC, ele vende varinhas, né? É chamado de varinhas, por exemplo. Essa Deremo, Exercise Rod e Wand ali, que custa quase um KK a cada, tem as outras também, que custam menos, né? Essas que custam 260K. Basicamente, você vai comprar uma varinha dessa, e aí você tem que ficar batendo ela em dummies. Tem o dummy free, que o próprio jogo te disponibiliza de graça, tá? Para você ficar batendo a varinha. Em qualquer templo que você for usar a pedra, essa pedra aqui, a Adventurer's Stone, você vai cair nesse lugar aqui, e aqui você pode ficar ali batendo a varinha, você pega a varinha que você comprou, e deixa mirando ali naquele dummy ali, que vai ficar treinando ali o seu personagem até a varinha acabar, e aí você vai ficar aumentando um pouco aí o seu ML. E a outra forma de treinar o ML, é você deslogando aí nessa estátua aqui, que usa um Cetro, né? Qualquer classe que deslogar clicando aqui vai treinar ML. O Sorcerer de Druid vai treinar muito mais, o Paladin vai treinar mais ou menos, bem pouco, e o Knite menos ainda. Então, quando você for deslogar, você desloga ali naquela estátua, que é o seu ML aí, vai subir um pouco, o de Mage, né? Sobe mais. Só que o Mage chega um momento que essa estátua não sobe quase nada para ele. E aí realmente vai ser só caçando, e batendo varinha que você vai subir seu ML. Então é assim que você sobe ML no Tibia, tem o jeito grátis e o jeito pago, né? O grátis é usando magia. Então é isso, valeu, falou e até mais.